Mais uma notícia pessoal que acaba de chegar na fazenda, isto mesmo pessoal, mas antes eu peço um favor a vocês e que deixe o seu like, compartilhe e também se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho e agora vamos para mais uma notícia da fazenda. Nesta noite de domingo em a fazenda 14 teve mais uma formação de roça e foi surpresa, todo mundo foi pego de surpresa, somente o Pelec ficou de fora porque está com sua caixinha cheia de dinheiro. Então está na roça Bia, Babi, Irã e André e as enquetes estão a todo vapor, a enquete que eu peguei aqui foi do canal Ju, que ela sempre acerta as pessoas que saem e quem fica, raramente errou. Então as enquetes estão a seguinte, Babi com 75% obviamente para ficar, Bia com 17%, Irã com 4% e André com 4%. Quem vai sair será Irã ou André? Agora tem que saber quem vocês vão votar para ficar. E quem você acha que vai sair, Irã ou André? Isso é mais que óbvio, deixe no comentário sua opinião, deixe o like, se inscreva no canal e se assim que Deus nos permitir, nós voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, uma semana que se inicia abençoada a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.